Riquezas mil, deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar. No reino eterno, de glória e luz, a vida e fim da vovosa. Morar nos céus, terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria, terei um dia, em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu, em ver o rosto do Senhor. E face a face, a lisa e véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus, terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria, terei um dia, em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno, ali terei, naquele lar. Dintoso em luz, as lindas arpas, eu tocarei. Louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus, morar nos céus, terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria, terei um dia, em ver Jesus, meu Rei. Amém.